Gente, minha pele... Minha pele tá arrepiada! Aquela ali, ó, é outra, viu? É outra. Ontem apareceu duas diferentes. E aquela ali é outra. Ai, meu Deus! Eu abatonei a horta, não quero mais saber de horta. Tô com as minhas malas prontas aqui, ó. Tô indo embora de casa. Ai, minha mãe! Por que me tiraste do teu ventre e me colocaste aqui na terra? Gente, não tem jeito, eu tenho medo. Eu tô aprendendo a me acostumar com alguns insetos da horta, algumas coisas. Já perdi o medo de alguns, mas eu, sinceramente, eu tenho pavor de lagartixa. Eu sinto frio na espinha. Ai, gente, ela passa de baixo. Não é um lagartixa, ela acha um lagarto. Meu filho disse que é um lagarto verde. Sério mesmo, gente? O que eu vou fazer da minha vida? Olha só, não tem espaço pra nós duas aqui. Sério, gente, não tem condições, não. Deixa eu contar uma história pra vocês, ó. Vocês vão entender o que eu tô falando. Um dia, nós estávamos jogando conversa fora. E uma mulher falou que ela tava passando num corredor. E tinha uma lagartixa. E a lagartixa caiu dentro da blusa dela. Gente, eu fiquei, assim, apavorada. De pensar que a lagartixa podia se soltar da parede e cair. Isso quando ela não anda no teto. Mas calma que não acabou a história. Às vezes eu acordava, morava em São Paulo, capital. Lá na capital eu acordava de madrugada, gente. Ou se tiver, tinha qualquer inseto no meu quarto. Se tinha uma lagartixa pequenininha, eu acordava a minha mãe, gente, no meio da noite. Pra ela vir me socorrer. Vocês não tem noção do meu pavor. Barato eu também tenho medo. Meu herói aqui é meu marido, que sempre tá me salvando dessas coisas. Aí teve um dia que eu tava na casa da minha sogra. E na casa dela, o teto da garagem é um forro. E tem uns buraquinhos. Chega uma certa... Chega um certo horário da noite. Chegando a noite. Elas começam a sair e andar nas paredes da garagem. Andando o teto, né? Que é um forro de madeira. Elas andam no teto. Olha lá ela, gente! Tô falando com vocês e eu tô toda arrepiada. Elas andam no teto e tudo mais. E era assim. Toda vez que eu ia lá na casa dela e tava... Ou a gente saia de lá à noite ou chegava lá à noite. Eu falava que tava com medo. Gente, eu quase não entrava na casa. Sério, de tanto pavor. E aí eu entrava igual um tiro e saia igual um tiro. Sala pra rua. E isso pulava pra dentro do carro. Aí eu pulava de fora do carro e entrava dentro da sala. Era um alívio. Tá dentro de casa ou tá dentro do carro. Quando eu chegava nesses horários e tinha lagartixa. Minha sogra, não faz medo não. Ela é bonzinha. Todo mundo fala isso, né? Porque ninguém sabe. Quando a gente tem medo de uma coisa, a gente não tem jeito. A gente tem medo e ponto. Aí teve um dia que uma tava no teto. Aí eu falei, eu não passo embaixo de uma lagartixa no teto nunca na minha vida. Eu não tô doida. Eu não passo. Aí eu falei, não, não tem problema. Pode passar. Não tem problema nenhum. Eu falei, não, não passo. Não passo, Deus me livre, gente. Eu não passava. Quando eu chegava na casa dela e tinha uma lagartixa no teto. Aí meu marido meio que espantava, assim, pra ela poder ir pra outro lugar e sair do rumo da porta. Parecia que era uma coisa. Toda vez que eu chegava lá, tinha uma lagartixa no rumo da porta que eu tinha que passar. Aí, um belo dia, eles falaram que não caía, gente. Daqui a pouco a gente tá falando assim, cai? Não, não cai. Daqui a pouco eu ouvi um barulho assim no chão. Plec! Caiu, assim, igual uma moeba. Um pedaço de uma moeba no chão. Plec! A bicha caiu. Ninguém acreditava em mim. E eu falei assim, elas caem, elas caem, gente. Não, não cai. Eu falei, cai. E a lagartixa caiu, gente. Aí, pronto. Aí, agora eu tenho mais certeza ainda que eu não passo de baixo na lagartixa, você vai ver no teto. Tô falando aqui com vocês e eu tô olhando aqui, ó. Tem um vidro separando a gente aqui, mas tô olhando pro meu pé, olhando pra cima, olhando pra cima. Eu tenho medo, gente. Não tem jeito. Ontem eu ia mexer na horta. Não mexi por causa dela. Sim, não tem vergonha de dizer. Comprei hoje, gente, ó, tutor. Comprei tutor aqui, ó, pra poder colocar lá nos meus tomateiros, ali no canteiro, na abóbora. Minha mãe plantou abacaxi hoje, ó. Plantou abacaxi. Ia mexer hoje na horta. Tá lindo, olha. Meu pé de milho e tudo mais. Tem um buraquinho debaixo desse vaso que ela fica passando de um lado pra outro, debaixo do vaso. Ai, debaixo do vaso. Nem tô vendo ela mais, gente. Socorro. Não é sempre que tem aqui, tá? Esses lagartinhos. O que que acontece? Como é verão... Gente, eu moro em prédio. Eu não sei por que que me apareceu. Ontem apareceram duas diferentes. Eu acho que uma era lagarto, igual esse que eu mostrei, que vocês estão vendo no vídeo. E outra era uma lagartixa, que era toda rajada. Gente, olha... E os dedinhos eram mais, assim, arredondados. Os dedos eram meio pontudos, assim. Eu fico arrepiada, gente. Só hora de falar. Então, o que que eu vou fazer, gente? Eu tenho que mexer na horta. Eu já reparei. Eu fiquei aqui na parte da manhã. Não pega sol aqui na manhã. Então, eu reparei que na parte da manhã elas não ficam aqui. Meu marido foi comigo. Ele foi primeiro, né? Gente, já pensou? Eu tô mexendo aqui. Passa o mão no meu pé. Eu pulo lá pra baixo. Se vocês verem aqui, ó. É uma garagem. É mais alto ainda. Que já é alto. Então, aqui... Lá embaixo aqui da garagem é mais alto. Já pensou? Passa o mão no meu pé. Gente, eu dou um pulo lá pra fora. Olha, sério mesmo. Coloquei até a luz. Não vou sair lá fora pra mostrar pra vocês, não, gente. Coloquei até a lâmpada que tava faltando aqui pra eu poder colher coisas à noite e tal. Mas eu não sei não, viu? Não vou mais não. Mas o que que eu vou fazer? A varanda da frente pega um sol da manhã. Tipo, umas duas horas de sol. Eu vou passar algumas coisas pra varanda da frente. Pra tirar um pouco desse acúmulo de vasos aqui. Pra não ter... Ficar passando assim, desse jeito. Vai e depois passa no meu pé, gente. Gente, eu tenho muita coisa aqui. Eu tô uma zona, ó. Tá uma zona, uma zona, uma zona aqui. Eu tenho muita coisa, ó. Os tomatinhos que a Cláudia mandou pra mim estão crescendo aqui. Tá uma bagunça aqui, ó. Tem até batata doce aqui, gente. Minha mãe colocou na água crescendo, ó. Então eu tenho muita coisa aqui pra plantar. Tenho muita coisa. Já chegou. Chegou semente nova. Olha, gente, a zona. Guardei semente do Brasil pra plantar. Chegaram sementes novas pra mim, ó. Eu não sei, gente. Eu tenho que fazer muita coisa. Tenho que fazer muita coisa. E arrumar hoje lá. Tirei o dia pra arrumar. Mas bateu o sol aqui, elas começam a aparecer. Então eu não vou nem pensar em ir lá fora. Pensei na possibilidade de colocar alguma coisa assim ultrassônica. Que espanta os insetos. Eu não sei, mas eles são benéficos, gente. O que que eu faço? Eu ou eles, gente. O que que eu faço? Gente, fim do dia aqui é quase nove horas da noite. Então sem chance. Também não vou ficar lá fora. Então o que que eu vou fazer? Eu vou ter que deixar pro domingo. Deixar pro domingo bem de manhãzinha. Que é a hora que não bate. Só aqui. Elas tão dormindo, né? E sei lá. O que que eu vou fazer? Mas olha, gente. Meus milhos tão... A abóbora tá crescendo. Olha como tá lindo. Tá tudo tão lindo, gente. Gente, essa é a varanda da frente, gente. Ó, já tem umas coisinhas plantadas. Tulipa negra, ó. Tá crescendo. Um feijãozinho que eu coloquei ali. Feijão, acho que é azuque. Zínia. Margarida, eu acho. Mesmo girassóizinhos que morreram. Esse daqui, ciclame. Aqui, gente. Nesse vazinho aqui. Eu coloquei... Eu acho que... Eu plantei como calêndula. E aí eu coloquei um feijão rosa. Que eu tenho lindo, lindo. Coloquei dois pés. Um pra enramar pra cá. E o outro aqui... Pra enrolar aqui nessa grade. A varanda aqui é bem grande. Nada a ver com lá da frente, gente. É bem grande. E eu nunca vi lagartixa aqui. Então eu tô pensando em passar algumas coisas pra cá. Pra tomar o sol da manhã. Só que quando for inverno eu não posso plantar. Porque aqui não pega sol no inverno. Só no verão. Aí pega bastante sol aqui na parte da manhã. Umas duas horas de sol. Creio que seja o suficiente pra algumas coisas. Eu tenho pensado em passar aqui pra essas paredes de tomate. Essas coisas. Que era uma videira também, gente. Gente, esqueci de falar também. Eu tava já editando o vídeo e voltei pra contar. Gente, já tive mais duas experiências com isso aqui também. Tava muito calor aqui. A gente saiu da sala pra cozinha. E no corredor é meio um pouco escuro aqui o apartamento. Nessa parte. E eu não lembro bem. Mas alguém encontrou um desse daí. Só que devia ter uns 15 centímetros, gente. Enorme. No meio da minha casa. Aqui. No meio do apartamento. Outra vez também. Antes de eu vir pra esse apartamento. Eu tava no outro menor lá, né? Aí. Meu marido também tava trabalhando na época. O horário dele acho que era 9 horas de entrar. E aí ele foi. Não sei se meu filho tinha ficado em casa esse dia. Ele já tava na esquina. Aí eu resolvo abrir a janela. Aí sabe quando você abre a cortina assim, sabe? Vrá! Na cortina. Sabe? Ai, que lindo dia. Gente, uma lagartixa. A porcaria da cortina. Ela bateu no meu braço. E voltou pra cortina. Eu tremia tanto, gente. Eu tremia tanto. Eu chorava tanto. Que eu não sabia o que eu fazia. Eu não sei como que eu consegui ligar. Liguei pro meu marido. Ele tava na esquina. Atrasado já. Ele voltou pra me salvar, gente. Ó. Se ele não tivesse voltado pra tirar a lagartixa. Eu ia ficar fora de casa. Até 11 horas e meia-noite, gente. Imagina isso. Esperar ele chegar. Tenho medo, gente. Nesse nível. Então essas foram as duas experiências aqui com isso. Eu não quero ter outra, gente. Não quero ter outra. No verão a gente sempre abre a janela pra arejar, né? No inverno não tem condições. Que é muito frio. Mas no verão a gente abre. Só que no outro verão tinha uma no meio da minha casa. Simples assim. Tô com planos de comprar um pé de uva. Me ajuda, gente. Não sei o que eu faço. Então me ajuda aí, gente. Me dá like. Comenta. Compartilha. Pra mais pessoas verem esse vídeo. E ter views. Pra poder me dar uns trocados. E eu poder... Tem gente que pede o leite das crianças, né? Eu quero comprar uma videira. Então... Tem uns 7 euros. 5 euros uma videira aqui já produzindo, gente. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não gostei nada, tá? Já tô avisando. Escreve. Compartilha. E fala aí pra mim nos comentários, gente. Qual é o teu maior medo? Eu falo de bichinhos. Eu falo de bichinhos. Não posso dizer. Eu falo de bichinhos. Eu falo de bichinhos. Eu falo de bichinhos. Não pode ser esccritos. Obrigado.